Música Galera, aqui é o Felipe, voltando hoje com Demonic Manui 2 A gente parou o trino na porta do código, né? Que a gente abriu E galera, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, beleza? Ativa as notificações pra estar recebendo aí os vídeos novos, beleza? Vamos seguir aqui, né? De onde a gente parou Tá, uma notinha aqui É, e galera, e o código é... O código é 400, tá? Bora que bora Olha um quadro, por que esse quadro tá torto? Ah, não dá pra interagir, né? Nossa, pra que fazer um barulho tão grande, né? Aí, abriu Secreto aqui Pra mim tomar no cu Beleza, é... Encontrei a chave Bora que bora É, essa chave aqui Pra... Da onde que é, hein? Provavelmente é daqui Provavelmente é daqui Tô voltando, não tô? Né? Aqui eu tô voltando Eu deixei alguma coisa pra trás Tá deixando algo pra trás, hein? Não sei O que... O que pode ser Tá Tá Ah, não sei o que que é Aí, abriu Ah, aqui, ó Ah, eu tava deixando isso aqui pra trás Né? Não sabe Ai, caralho Pra que essa barulheira toda Meu Deus do céu Não Não Porque Eu Eu tô cagando de medo aqui Ah Tem outra parte da casa aqui Beleza Outra porra Cês viram? Ai, caralho Ai, uma chave Beleza É necessário uma chave de fenda, né? Não abre Trancado Trancado Aqui eu já olhei tudo, né? Cara, o jogo aqui tá cada vez Mais tenso, tá ligado? Não abre Beleza Beleza Ah, é um baú O que será que tem aqui? Trancado Filha da puta Cara, eu tô perdido Tá Tá Ali não tem saída Beleza Beleza Eu quero ter uma chave Deve ser de uma porta que tava trancada aqui, ó Provavelmente, ó Não falei? Outra porra Pra que isso? Pra que isso, hein? Desnecessário Ah, é Deve ser a chave do baú Tá Bora que bora Qualquer vez Achar o baú De novo Será que é aqui? Ah, é Ah, é Ah, é Ah, garota É isso aí, hein A chave de fenda Beleza Tá Vai dar merda tão grande Isso aqui agora Que eu tô Cagando aqui Eu acho, né Beleza O que que vai ter aqui, hein? É uma chave Ô, tá Pra que isso, hein? A chave A chave Da onde que é essa chave Agora eu não sei Da onde que é esta chave Bom, não é daqui Aqui é provavelmente Deve ser a saída Será que é dessa porta aqui? Ó, tava trancada Não, não é Não, não é Tá De onde será que é esta chave? Não sei se aqui tinha a porta trancada Tá 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 Aqui não é Tá Ou será que aqui Também não é Tá Tô perdido Beleza Beleza Ah, deve ser aqui, hein? Ah, e abriu Outra porra Puta que pariu Tá Bora que bora Caralho Desnecessário Esses sons, hein? Puta que me pariu Ai, o túmulo Ai, um túmulo Hum, um pentagrama Uma obra do capeta aqui Ai, caralho Pra que isto? Ah, a chave Passei em cima do túmulo Ah, pra saída Encontra a saída Tá Onde que é a saída? Ah, aqui é a escada Ai, graças a Deus A saída Ai, caralho Vai dar uma merda tão grande Vai vendo Ai, caralho Corre Corre, neguinho Aonde que é a saída? Aonde é a saída? Ai, a saída Corre Corre, fião Quero ver quem tá vindo Ai, mano Ai, caralho Olha o capeta ali Baza Ai, galera Saí, galera O resumo, galera O resumo, galera Eu, eu era um, eu sou um youtuber, né E, essa casa aqui Esse castelo, não sei dizer, esse lugar aqui Tava sendo assombrado E eu fui chamado Eu sou um youtuber sobrenatural Tá ligado? Eu sou aqueles caras lá que cuidam de coisas sobrenaturais Mas, ai, eu fui chamado pra vir aqui Nesse lugar Pra ver O que tá acontecendo, tá? E, galera É muito louco esse jogo Gostei muito É, bastante like aí Pra me ajudar, beleza E, vamos que vamos aqui, hein Se inscrevendo no canal, galera E, muito Gostei muito desse jogo, tá? Tem o Demonic Manor 1, né Vou trazer pro canal futuramente Ah, esse jogo aqui Saiu alguns meses atrás Então Trouxei pro canal Galera Vou me encerrando o vídeo aqui Falou Fui